Era isso, família. Aí, ó. Ah, que loucura, meu. Ai, bate na parede. Agora já sabe, se quiser farmar a boss, ali é um jeito. Ah, né? Tem que conseguir tancar os três. Fez uma caralhada de bola. Cadê as bolas? Não, não. Deixei tudo na base, cara. O bicho não toma HS, não? Na boca dele o HS, mano. Mano, eu adoro esse bicho, cara. Na minha opinião, um dos melhores tanques do game. Orsec. Boa. Eu tô com o Suzaco, ó. Level bem mais alto que ele. Ah, com esse eu não conheço, mano. Vai fora com esse dash. Qual a combinação pra fazer o Suzaco? Cara, não sei combinação pra fazer o Suzaco ainda, mas eu sei a localidade do ovo dele. Vou tá soltando essa semana aí a localização do ovo dele pra conseguir passar pra vocês. Ah, o Beacon. Ah, sim. Mano, ele é ground, mano. O Beacon. Meu, tu tem um tesão pelo Beacon, né? Essa semana eu vou tá soltando aí, ô, João. O lugar pra tu pegar o ovo do Suzaco, mano. Quer fazer o Blasamute? Ainda não, mano. Tá soltando que eu não toquei a bola pra pegar essa porra aqui. Ó o bicho, onde é que tá, mano? Taca a bola azul nele. Aí, peguei. Come on. Come on.